Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan Porque ela já estava com muita dor nas costas Em função do câncer no pulmão Vinha no tratamento Até acreditava muito Numa recuperação ali Para aliviar Mas a doença foi avançando E aí é interessante que o Miguel Falabella Fez desta temporada Uma temporada de homenagem a Marília mesmo Porque o protagonista da série É o Miguel Falabella, o russo E aí ele inverte os papéis Então a partir de hoje, desse episódio A Marília Pera será a protagonista A história gira em torno dela E ele fez como até uma homenagem Vendo o estado de saúde da amiga E vendo a dedicação dela ao trabalho Porque ela trabalhou doente ali, gente Ela estava mal e trabalhou E chegava na hora Com o texto decorado Com todas as cenas prontas Ele fez uma temporada Onde prestou homenagem Buscando o passado E o melhor de cada personagem Então vai ser uma temporada Que vai mexer mais com emoção Tem todo esse apelo também Da morte da Marília Esse último trabalho dela A Globo acredita Que vai fazer aí um bom voo O único problema Big Brother Brasil As quintas-feiras Explora cada vez mais Então é aquele episódio Que pode terminar Aperto da meia-noite E aí uma boa série Você só vai assistir Depois Quase que já na sexta-feira É a primeira zoada É a primeira zoada É a primeira zoada É a primeira zoada